És minha história de amor Um anjo vindo do céu Por mais que viva mil anos Não vou encontrar Uma paixão como a nossa Que nunca morreu Nosso amor é lindo Nada faz sentido Se não estás comigo aqui Eu vivo a vida a pensar em ti Tu és a mulher que eu sempre sonhei Nosso amor é louco Sabe sempre pouco Quando vens para me abraçar Tu enfeitiçaste o meu olhar Por ti loucamente me apaixonei És minha história de amor Um anjo vindo do céu Por mais que viva mil anos Não vou encontrar Uma paixão como a nossa Que nunca morreu És minha história de amor És tu quem me faz feliz Um anjo que viva mil anos Não vou esquecer Nossa paixão tão ardente Um amor sem fim Nosso amor é lindo Nada faz sentido Se um dia eu te perder Só em te tocar volto a renascer Contigo o mundo volta a brilhar Nosso amor é louco, sabe sempre pouco Quando vens para me abraçar Tu enfeitiçaste o meu olhar Por ti loucamente me apaixonei És minha história de amor Um anjo vindo do céu Por mais que vive a mil anos não vou encontrar Uma paixão como a nossa que nunca morreu És minha história de amor És tu quem me faz feliz Por mais que vive a mil vidas não vou esquecer Nossa paixão tão ardente Um amor sem fim És minha história de amor Um anjo vindo do céu Por mais que vive a mil anos não vou encontrar Uma paixão como a nossa que nunca morreu És minha história de amor És tu quem me faz feliz Por mais que vive a mil vidas não vou esquecer Nossa paixão tão ardente Um amor sem fim És minha história de amor